Música Hora de pimenta rosa aqui no programa E hoje é dia de mostrar os casacos Coisa boa que esfriou, né Ana? Então, esse frio que parece que ele ia nos dar trégua E não tava querendo muito aparecer Ele tá chegando de mansinho E a gente não tem como hoje não mostrar Começamos pelo dela Olha só, gente Se não é um luxo Tanto o casaco, quanto o blusão Que tá maravilhoso Nos tamanhos grandes nós temos Até o tamanho 48 Perfeito Um corte incrível Maravilhoso Sabe aquele casaco assim que a gente procura E que a gente quer que caia bem É o casaco da pimenta rosa Vamos começar por aqui, Ana O que nós temos de casaco aqui? Então, a gente pode começar nos cinzas Carminha, tu pode mostrar aqui os modelos Então, vamos tirar aqui Olhem que casaco lindo, gente Eu amo esse cinza mescla, sabe Ana? Ai, esse aqui com branco São feitos exclusivamente pra pimenta rosa Com a etiqueta pimenta rosa Esse branco tá incrível Lindo Cinza com branco tá maravilhoso Daí, gente Eu vou colocar aqui no puff, Ana Porque eu acho que é melhor pra gente Melhor Se mexer Eu quero ver os rosés Esse aqui eu amei Mas vamos tirar os três modelos Porque todos eles Esse aqui é uma versão mais curtinha Que é aquele que a gente ama usar Porque ele entra até numa estação um pouquinho mais quente Olha o que é O doce desse aqui Lindo E esse aí, Ana Maravilhoso, né? É, esses recortes Tá, um doce A cor tá um doce Saber que tu consegue trazer num casaco de lã Essa cor, né? Realmente é É um luxo Olhem agora o amarelo Eu morri com essa marinha Porque eu achei ele Eu adoro cores fortes Olha aqui o que é esse aqui Lindo Maravilhoso E o marinho, então Olhem o que é o marinho, gente Esse é um modelo Não, esse marinho Que não tem como a gente não pedir réplica Nas estações de inverno Porque o capuz é removível Não, olha que coisa mais linda E ele é aquela peça que nós mulheres Mas um casaco marinho como é distinto, não é, Ana? Lindo, lindo Vamos lá pro outro lado da loja Hoje a gente tá dando uma voltinha Pra mostrar esses casacos bárbaros Bárbaros Aqui eu acho que não tem nenhum Acho que ela é do outro lado É, ela é do outro lado Aqui é o nosso jeans Aqui é o jeans, ó Vamos passar pra cá Essa loja aqui, gente Tem muita coisa linda, né? Tem Escolhe tudo ali A gente tem a versão marrom Mostraste o marinho Olha aqui Olha o que a gente... Eu falei pra vocês que a dose não ia ser pequena E daí a gente sobe e vê essa mochila aqui E vê os tricôs básicos Não, olha que lindo A gente já mostrou, né? Olha que lindo, gente Em outras gravações Mas a gente só tá repetindo Aqui, ó Tudo roupinha de inverno Uma mais linda que a outra Vamos mostrar isso Esse que eu me apaixonei Esses bolsos aparentes aqui Lindo Pra que esconder o bolso, né, Ana? Olhem o luxo e a classe desse casaco aqui Esse branco sempre nos surpreende A beleza dos tricôs A gente continua mostrando ainda, né? Não só a beleza quanto o toque Não é, Ana? Isso é importante falar O que temos mais aqui? A gente já mostrou lá na versão marrom Agora então vamos mostrar Depois do amarelo Aqui, ó, gente Da cor do meu sapato Olha que lindo esse casaco Se não é maravilhoso E a gente tem que encerrar mostrando esse Porque realmente Eu vou te dizer As coisas estão tão lindas Que não dá vontade de encerrar Dá vontade de continuar mostrando Mas você pode vir aqui Conferir todinho de perto A Pimenta Rosa Que fica na Silva Jardim Entre a Anitta Garibaldi Passando o Zafale da Anitta Entre a Anitta e a Fabrícia e o Pilar Tem estacionamento Segurança manobrista Das nove Das nove às dezenove E no sábado Até as dezoito Das nove até as dezoito Não fechamos ao meio-dia E o atendimento Olha, tem que vir Tem que provar Tem que experimentar O caputino O atendimento É o que tem de melhor Posso dar uma dica pra eles? Pode Gente, lá atrás, ó Tem um outlet De morrer de bom Que vale a pena aproveitar também O que tem de melhor